Essa já é a segunda edição do Sarau, que tem por objetivo fomentar a cultura e criar uma aproximação entre os artistas regionais, que tanto lutam para serem valorizados e levarem suas obras ao conhecimento das pessoas. Nós temos os grandes escritores em Patos de Minas, nós temos grandes compositores, nós temos grandes artistas da dança, da música, temos agora esse prazer de ter a Filarmônica de Patos de Minas e a biblioteca tem aproveitado esse projeto também para trazer e fazer esse Sarau todas as sextas-feiras, convidando o público de uma forma geral para assistir autores patentes falarem sobre seus livros e assistir também uma apresentação musical. E isso tudo dentro da cultura, daquilo que é a cultura da cidade. O evento contou com bate-papo, apresentação de músicos da Orquestra Filarmônica de Patos de Minas e com uma apresentação dos trabalhos literários de Teófilo Arvelos. Rodrigo é integrante da orquestra desde a sua formação e se sente honrado em participar de eventos como esse. Eu acho algo enriquecedor. A gente teve conversas entre as apresentações, durante as apresentações mesmo, que foram assim, de uma maneira enriquecedora para muitas pessoas. Mostrar uma forma diferente de sentir, de ver as coisas, entendeu? Eu acho que o mundo precisa disso, o mundo precisa de mais sentimento, mais amor, mais emoção. E a gente traz isso com a música. Principalmente o violino, que é um instrumento tão virtuoso, tão pomposo, por bem dizer. Eu tento transparecer isso, nós músicos tentamos transparecer isso e trazer esse sentimento bom para as pessoas. Durante o bate-papo, assuntos importantes como a valorização dos artistas patenses e implementação de leis que impulsionem seus trabalhos também entraram em pauta. Nós que temos aí, arristamos à frente desse trabalho grandioso que é o Balado de Arte e Cultura, observamos que esse processo é algo que nós temos que, que o Patense tem que olhar de uma forma diferente. Nós já somos uma cidade que podemos dizer que tem um grande componente cultural, tem grandes estruturas culturais, mas que ainda se oculta dentro do próprio Patense, que às vezes, mesmo tendo um evento grande da arte e da cultura no centro da cidade, não sabe que existe Balado de Arte e Cultura, por exemplo, na cidade. Então, todo esse movimento que acontece, seja aqui na biblioteca, seja em outros movimentos que nós vemos, que é super importante para a cidade, é preciso que nós também tenhamos uma disponibilidade para estar lá e sentir isso que pulsa na cidade de Passo de Minas, que é a arte, a cultura regional e que tem um grande valor. E fica um convite para que a população esteja presente nas próximas edições, que trarão como tema principal tópicos muito importantes para a sociedade atual. Estamos com agosto já fechado e o mês de agosto vai ser sobre a saúde mental. Com uma psicóloga, Ellen, ela é lá de São Paulo, mas já está aqui em Patos há algum tempo. E as pessoas podem perguntar o que tem a ver saúde mental com arte, já que o projeto é Sarau, Sarau, Arte na Sexta. Então, esse evento já de agosto voltado para a saúde mental, se a gente olhar pelo ângulo de uma abrangência global, ele também vai tratar deste assunto, que uma mente onde a pessoa está harmonizada consigo mesma, ele tem condições de perceber quão é lindo, quão é fantástico um trabalho artístico, seja em qualquer segmento.